Hoje é sexta-feira com poesia e vamos lembrar São Pedro com um recadinho especial enviado por ele Todo mundo quer o céu, mas esquece de lembrar Ele começa aqui na terra com o bem a praticar Essa é a condição para no céu poder entrar Um bom final de semana